Amo festeja a manhã Amo a calma madrugada Pois era minha irmã Por te amar perdidamente Amo simplesmente a ti Sei que o vento cimento Teus cabelos desmancham Sei que o sol desfeita em luz Te abraçou e te douão Sei que a própria madrugada Tudo fez pra te afistar Por te amar perdidamente Também amo a quem te quer Amo os teus olhos da cor da bruma Que me feita com ternura Quando eu estou ao teu lado do mundo Esqueço a amargura Amo a calma madrugada Amo a calma madrugada Amo a calma madrugada Amo a calma madrugada Amo un sé Amo a calma madrugada E aí E aí E aí Ihre, Ihre, Traumphantone Schwimmen auf den dunklen Strome Unsere Angst herbei Zigeuner ziehen vorbei Nein, na, 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 Zigeuner ziehen vorbei Halbsehrung der Königin Jede kann dein Herz gewinnen Keine gibt es Freie Zigeuner ziehen vorbei Nein, na, 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 Zigeuner ziehen vorbei Damals liebte ich einen nur Aber so sind alle So verliebt wie ein Troubadour Ging ich in die Falle Wie sie tanzte Mit ein Roten Rose Fingers an Oh, sie tanztet Dass ich sie nie mehr vergesen kann Nein, es blieb kein Hoffnungsschimmer Nur der Ruf ist heut noch immer Wie ein Stich ins Herz Zigeuner ziehen vorbei Nein, na, na, na Zigeuner ziehen vorbei Nein, na, na, na Zigeuner ziehen vorbei Zigeuner ziehen vorbei Saralai, lalai, lalai, lalai Saralai, lalai, lalai 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 Saralai, lalai, lalai Saralai, lalai, lalai Toisima Amém. 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 Et je t'aime. Et je t'aime. Eu sou uma coragem em mim. Eu sou um anjo e sempre. Eu vou embora. Mas isso foi o momento de viver. Eu te amo E oi que o arruí que Eu te amo 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 Tumoru, Tumoru, Nidoto, Harua, Konai, Daro. Euki wa Furu, Anata wa Konai, Euki wa Furu, Omoi Kokoro ni Munashi Yume, Shiroi Namida, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL And I hope someday she'll remember the love I have to share So goodbye to one and hello to the one and only love affair She will remember the love I have to share So goodbye to one and hello to the one and only love affair So goodbye to one and hello to the one and only love affair She was an angel, she could be mine I've been so cruel to her, I'm the one to blame I was too young to realize how marvelous love can be No, I no longer see her eyes I only know that I'm so sorry I didn't think her love was true Cause they all thought us we were too young But now she's gone, I feel so blue I understand, though I've been wrong She was an angel, she could be mine I've been so cruel to her, I'm the one to blame Hey man, now I'm walking all alone Everything makes me feel so sad For my mistake my baby's gone I didn't take the chance she was an angel, she could be mine I've been so cruel to her, I'm the one to blame Oh baby, please come back to me I see no waterfall I've been And if you don't, we'll hear them say A love that coward They'll never see She was an angel She was an angel She was an angel Nuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor Yo te lo devolví Y te confié sin pudor Todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Mi candor, mi poca edad Te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo y el sol De mí Es mi vida Es mi vida Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Busque las cadenas que me atan a ti Como una bendición Como una bendición Ante ti en escena Yo encuentro mi país Mi tierra Mi razón Si a veces estoy triste Me eligió Es mi vida Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Es mi vida Es mi vida Es mi vida Es mi vida Desde una ola Yo te encontré Ave lejana De amor a flor de piel Marílame Más guilame A tus pies Las algas Temblaban de luz Como cabellos Ondulando en el mar Al sonreir en tu mirar, un novo sol amaneceu, os dois ampliamos o mar, o mar, marílame. Detrás de uma onda, eu te perdi, por só culpa da vida, de um beso a flor de piel. O tempo huiou e vio com ele, a reinventar uma mulher. Já só me queda soñar, soñar. Marílame, o mar é mais gris, mal esperar. Marílame, si me perdonas tu, te esperaré no mar. Marílame, marílame, llueve na playa e sempre lloverá. Senti-me a ver, de amor a flor de piel. Marílame, marílame,antra. Amém. 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 me canto e eu eu soube compreender meu coração latiu mil vezes por toda sua feminidade com f com f de felicidade e ela me encadernou ao poste de sua grande ternura sua morte cadena se não trençou e martir foi de censura eu fui feliz talvez ruin l'amaba o ser tão feminina um dia com a crueldade e o drama triste permanece temia tal com a crueldade feminidade com f mas com f de fatalidade com a crueldade com a crueldade com a crueldade com a crueldade e a ela e a ela e a ela e o tempo me enfrenté e a ela e a minha alma tive que esconderme com a crueldade sabendo sabendo su feminidade con f con f que marcou com a crueldade com a crueldade com a crueldade os levanté os vi caer perdí la fé me desengañé porque no mundo nunca tanta farsa imaginé eu que en el creí e que sempre fui con mi corazón en bandolera creci despues veinte anos e o cumplí e a un hombre cruel decirle oí lucha contra el mundo en esta vida porque el mundo lucha contra ti despues ocorrió que que ya no iba con mi corazón en bandolera did dou um don el judes una Holly oi a B Com teu imenso amor que me reconcilia com o mundo Sempre soñei teu rosto jovem e teu rei quase infantil Em os que forjaba o universo Onde meus castelinhos levantei Porque te encontrei, volveré a viver Com meu coração em bandolera 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 Era uma linda flor E me atormenta pensar Que pude ser seu amor Com meu coração em bandolera E nunca mais voltou Quando o amor Com meu coração em bandolera 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 Para chegar lá, país toda guerra e niente liberdade Mas que quer que você cante? Poes e musicistas de população em catena A fideira de um canto, as lágrimas e as pene Que canta, infatti, o giro do universo inteiro Mas que quer que você cante? Mas não, mas não é verdade Se faz assim para dizer Eu sou aqui só para fazer você divertir Eu não tenho nada em cabeça Eu só o ambição de fazer você festa Su uma ala de canções Mas que quer que você cante? Eu não tenho nada em cabeça Speranza, mi vestirò di verde, del verde dei tuoi occhi che m'hanno incantato proprio un anno fa. Purezza, mi vestirò di bianco. Del bianco immacolato, che fu il nostro amore proprio un anno fa. Stasera, stasera, mi vestirò di te. Perché da un anno ormai vivo solo di te e mille volte stato inventato nei miei sogni. E la notte mi ha dato la tua ombra ed il fiume, il tuo passo ed il vento, la tua voce. Verrai, t'amerò più che mai. Sarò dove tu sai, dove tu m'hai lasciato proprio un anno fa. E piove, ma brilla la mia stella. So che niente è cambiato, cade la stessa pioggia di un anno fa. E' bello ritrovarti. Voglio gridare di gioia, voglio abbracciare il mondo E con il tuo ricordo, ballare fino al mattino. Ma come allora la notte se ne andrà con la tua ombra Ed il fiume ti rapirà e il vento tacerà Perché tu non verrai Ma come allora la notte se ne andrà con la tua ombra Se il vento che mi trascina mi riporta a te Amore le cui catene erano legge per me Am, 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 am Am, am, am Io saprò liberarmi da te E niente tu vorrai di pietra d'esterro Ho tanti sogni nel mio pagano Da non sapere più che farne Sogni di gloria, sogni d'amore Sogni che crollano con gli anni Am, 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 am Am, am, am Cambia strada con il tuo amor Non c'è più da sperare del mio bistecco Ho tanti sogni nel mio pagano Da non sapere più che farne Sogni di gloria, sogni d'amore Sogni che crollano con gli anni Ho tanti sogni nel mio pagano Da non sapere più che farne Ma ne ho uno che ti regarero Se sarai tu il mio ultimo amor Amore, tu non sai che prima di incontrarti Io già ti conoscevo Già ti accarezzavo Ed il mio cuore sospirava il suo amor Ai tuoi occhi che non mi vedevano Ma la tua mano mi guidava già Nella grigio dei miei giorni Ancora non sapevo In quale mondo In quale sogno In quale paradiso perduto Eravamo insieme E nella solitudine E nella mia tristezza Mi riscaldava il sole della tua adolescezza E sapevo che al di là di ogni pena Al di là di ogni castello in aria Sapevo che al di là di ogni lacrima Brillava il tuo amor Ed io ci ritrovavo Ed io ci ritrovavo L'ora del tuo mondo L'ora del mio sogno Dove al di là della vita Eravamo insieme Insieme E più ti guardo E più mi domando Perché 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 si chiamano sogni Le cose più belle E Maledico il tempo perduto Senza te Quel tempo Che si copre ormai Del velo del passato Ormai che siamo in due Nel nostro mondo Nel nostro sogno Dove al di là della vita Saremo insieme 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 Obrigado.